Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Lugovanor e que história é essa, né? De que ele quase voltou para o Cruzeiro. Vou deixar aqui, inclusive, essa matéria, né? E o vídeo do Salmeir Bonancio, onde fala justamente sobre ele quase ter voltado, né? Para o Cruzeiro, onde recebeu, né? Uma ligação do Alexandre Matos. Que história seria essa? Que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Seria uma boa pensar nessa volta, por exemplo, dele? Acredito eu que, né? Todo mundo concordaria que, vamos colocar assim, para jogar, ser titular? Não. Mas, quem sabe, uma despedida, quando ele for se aposentar, não vejo com maus olhos. Igual foi, por exemplo, com o Marcelo Moreno, né? Voltou e tal, para ter essa despedida em casa. Não sei se para jogar ou não. Mas, enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Que história foi essa? Como que está também alguns jogadores que a torcida ficou, né? Com identificação. Por exemplo, o Edu. O Jajá também. Jogador que viveu, né? Bons momentos também naquela Série B de 2022, beleza? Só a gente começar. Vamos aproveitar aqui para deixar seu like. Se inscrever também aqui embaixo no nosso canal. Quanto que só ajuda para chegarmos aqui em 45 mil inscritos. Eu sempre estou mandando um salve aqui para vocês. O primeiro aqui para o Sidney Pereira. Muito obrigado. Está sempre aqui acompanhando os vídeos. Se você quer aparecer aqui embaixo, deixa seu nome, de onde você é. Porque eu sempre estou mandando um salve aqui para vocês, beleza? Vamos começar falando aqui sobre os dois, né? O Jajá e o Edu. Vai lembrar que o Jajá não ficou no Cruzeiro. Muito por conta daquele problema de disciplina que ele teve, ainda quando estava emprestado pelo Atlético Paranaense. Clube no qual ainda detém os seus direitos econômicos, tá? Por conta da boa Série B que ele fez pelo Cruzeiro. O Atlético renovou o seu contrato. E pelo que eu sei, vai até o meio do ano que vem, né? Se eu não estiver enganado. Júlio de 2025. E aí, né? Pelo Cruzeiro teve um bom desempenho. 21 partidas, 4 gols e 2 assistências. A grande questão é que ele teve uma lesão no meio do período que ele estava sendo titular. Eu lembro até hoje foi o dia do meu aniversário, dia 12 de junho, no jogo entre Vasco e Cruzeiro, lá no Maracanã. É aí, ó. Na Série B ele vinha sendo titular e com ótimo desempenho, né? 19 partidas, 4 gols e 2 assistências. E aí ele se lesiona, volta só em agosto. E aí pega a reta final da Série B, sendo a grande maioria dos jogos como titular. Então, assim, sinceramente, achei que é um jogador que ficaria para a Série A. Não deve ter ficado justamente porque o Cruzeiro Atlético já não estava com uma boa relação. E ainda ele teve problemas disciplinares, né? O que acabou minando de vez essa chance dele ter a continuidade aqui no Cruzeiro. Então, depois passou pelo Atlético Pranaense, teve problemas também por lá. Passou no time da Rússia, no Casapia também, na temporada do ano retrasado. E está um ano lá no Pafos FC do Chipre, onde vem sendo titular e com ótimo desempenho. Nem ficaria surpreso se ele fosse comprado, né? 30 partidas, 7 gols e 3 assistências. Inclusive, marcou 2 gols, né? No último final de semana. Jogando na Europa League e a Conference League, inclusive sempre como titular. Enfim, acho que tem um potencial legal. O cara só tem 23 anos. O Cruzeiro, né? Ele levou muito nível de contratações. Então, não acho que seria útil nesse momento. Mas eu vejo que tem muito potencial. Quem sabe ele para um futebol europeu, um futebol alemão, futebol português, alemão ali na Europa. Acho que ele tem muito potencial a média e longo prazo. E o outro, que é o Edu, está no Goiás atualmente na Série B. Não vive assim a melhor fase da sua carreira e tal. Na Série B, 11 partidas, 2 gols marcados. Ele até marcou gol aqui contra o Sport, fora de casa. Tem sido titular, né? Mas assim, no ano ele começa no Curitiba, 4 partidas no Campeonato Paranaense e uma na 3, né? Ah não, foi Copa do Brasil, foi pelo Goiás. Foi lá para o Seu Portenho. Pensei que ele ia dar certo lá jogando com o Eduardo Brocchi. Que nada, né? 11 partidas, 1 gol e 1 assistência. Até ter essa volta para o futebol brasileiro, pelo Goiás. Com um desempenho um pouco melhor, mas ainda assim bem abaixo. Desde quando deixou o Cruzeiro, né? Jogou também aqui lá na Arábia. No Curitiba, 2 gols só na Série A do ano passado. Enfim, 48 jogos, 22 gols e 4 assistências. Na minha opinião, o Ronaldo foi bem em alguns pontos em não ter mantido tantos jogadores que estavam na Série B para a Série A. Até porque, igual o Edu, muita gente falava que ele poderia ter ficado. Eu concordo, para contratar o Matheus Davó, eu preferiria o Edu, né? Mas foi importante também abrir mão de alguns jogadores para até não queimar eles mesmo. Tipo, ah, foi bem na Série B, mas foi um fiasco na Série A e aí queimar o seu nome. E também porque alguns não tinham condição e às vezes poderia ter ido pela emoção ali e renovar o contrato. A toa que ficaram pouquíssimos, por exemplo, o Machado, que eu vejo que até em comparação com o meio de campo, era um dos melhores, né? Mais consistentes, por exemplo, em relação ao Neto Moura e Alvino Oliveira. Se você quer apostar aqui nos próximos jogos do Cruzeiro na Série A, te convido a conhecer aqui a Esportiva, patrocinadora do canal, onde já fiz umas apostas, né? Para o Cruzeiro vencer aqui o Vasco da Gama. Então, R$100 aqui para o Cruzeiro vencer, voltando R$182. Baita cotação aqui para esse jogo na estreia do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Tem também as cotações para o próximo jogo, né? Que é fora de casa. O Fernando Diniz contra o Fluminense, R$100 voltando R$310. Excelente cotação. E para os jogos também, gente, que tem aqui de tudo, tá? A Taça Sul-Americana, se o Cruzeiro passar de fase, já vai estar disponível aqui também a semifinal. Eu acredito que vai ser contra o Lanús, ou contra o Independiente Medeirinho, tenho certeza. Tem aqui também, gente, você pode apostar, por exemplo, no Campeonato Inglês. Esses dias o pessoal aí começou a apostar bastante também nas competições, né? Nas ligas e tal, e nas taças, então, ó. Hoje mesmo tem Arsenal e Bolton. Então, vamos apostar aqui para o Arsenal vencer, pagando 1,22. E vamos vir aqui também para o Liverpool, ó. Você pode apostar para o Liverpool empatar ou... vencer o West Ham. Então, ó, vamos colocar aqui R$100,00 para voltar a R$122,00. Já finalizei minha aposta. O link da esportiva sempre está aqui embaixo na descrição, beleza? Então, vamos falar agora sobre o Luvanor. Onde o Samuel Valenço entrevistou ele, né? Na noite dessa terça-feira. E ele falou, né, sobre um trote que ele recebeu, que parece que clonaram o número do Edu Tracena. E mandou mensagem falando que queria, né, contratar o jogador para essa temporada. E aí ele até mandou mensagem para o Zé Ivaldo. Ele confirmou que era o número mesmo do Edu Tracena. A grande questão é que os dois não sabiam, né, que o número tinha sido hackeado, vamos colocar assim. E já em um dia e meio, basicamente, né, pelo que ele falou aqui, todo mundo já... O cara tentou convencer, né, o golpista aí para ele... que ele viria para o Cruzeiro e tudo mais. Nessa temporada, tá, gente? Nessa janela agora de julho. Mesmo com o Cruzeiro fechando com o Caio Jorge e tal. E assim, ele demonstra uma animação gigante, né, em voltar para o Cruzeiro e tudo mais. No final das contas, o golpista pediu um Pix para ajudar o Rio Grande do Sul. Aí ele ficou meio desconfiado. E acabou, então, que não deu sequência nessas negociações. Depois viu, né, que era mentira e que não tinha nada disso. E assim, se você vê aqui nos comentários, por exemplo, da publicação, você vê muita gente falando, né, a humildade desse cara é surreal, né, queria que ele voltasse e tudo mais. Tem alguns outros que falam justamente sobre essa questão dele... Podia, né, por exemplo, voltar para o Cruzeiro para se aposentar e tal. Que eu não acho que a ideia é ruim. Até porque tem que valorizar quem tem orgulho, né, de vestir a camisa do Cruzeiro. Eu até falei com o meu irmão antes de gravar o vídeo, tipo, Cruzeiro naquela série B foi... Não acho que, por exemplo, o Luvaldão foi uma baita concentração. Não, sinceramente nem tanto. Mas ele soube, né, vestir muito bem a camisa do Cruzeiro e honrou, né. Assim como o Edu, por exemplo. Foi uma das maiores, sem dúvidas, a maior honra no final da carreira dele vai ser, aqui para o Brasil, né, ser ídolo do Cruzeiro. Tipo, naquele momento tão difícil, né. Tem uma identificação com o Cruzeiro, porque ele é muito conhecido lá nos Emirados, lá na Moldávia mesmo. O cara é ídolo mesmo do Xerife, que é um dos maiores clubes por lá. Mas e aqui no Brasil? Ele seria conhecido pelo quê, né? E assim, teve uma passagem ok pelo Cruzeiro. Vai ser reconhecido naquela época. Obviamente, né. Se fosse para jogar hoje, não acho que teria condições. Está jogando uma equipe lá da Arábia, que vem de uma fase legal, 10 jogos e 9 gols. No Xerife também 9 gols em 23 jogos. No Ceará, apesar dele não ter ido bem, a torcida também sempre gostou dele, né, da identificação, da humildade que ele tem. Mesmo sendo um cara muito bem, né, de condição financeira e tal, parecia que fosse um favor, né, por exemplo, ele vir jogar no Cruzeiro. Ou seja, identificando o tamanho que é vestir essa camisa. E, sinceramente, se ele fosse aposentar 34 anos, pela forma física que ele tem, eu dou mais uns 4 anos para ele, tranquilo, para ele jogar. Em alto nível, né, eu acho que ele joga mais uns 4 anos, tranquilo. E aí, com uns 38 anos, você for aposentar? Ah, joga uma partida aqui no Campeonato Mineiro, só finalzinho ali para encerrar, por exemplo. Eu acho que não seria um grande problema. Enfim, é... Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre isso, né, e sobre essa resenha que, se você não viu, eu vou deixar aqui na tela final para vocês, lá do meu outro canal, que tem um vídeo completo, né, dele falando, dessa história e tal, que eu achei bem engraçado. E, assim, é bom ter esses jogadores que têm essa identificação com o Cruzeiro, apesar de não ser um super ídolo e tal, não marcou história no Cruzeiro. Na Série B foi importante em alguns momentos, né, eu estava no estádio, por exemplo, em dois gols dele, tanto quanto o Grêmio, lá em Porto Alegre, aquele empate em 1x1, ele marcou um dos gols, e aqui no Vasco, né, também, que ele marcou o gol, acho que foi o gol dele de 3x0, né, ele que marcou 3x0, ou foi o Machado, enfim. Mas eu estava aqui, tanto no duelo contra o Grêmio, quanto contra o Vasco, de um dos gols dele, né, contra o CSA também foi memorável, aquele gol dele no finalzinho, marcou duas vezes, né, contra o CSA também, aqui eu não lembro desse gol, Ituano eu lembro também, Vila Nova também, verdade? Enfim, aqui a passagem dele, ainda marcou também a estreia, foi contra o Londrina, que o Edu recupera a bola, toca para o lado, ele marca, né, então, deixa a sua opinião aqui embaixo, eu estou curioso para saber, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, bora chegar em 45 mil inscritos, quer aparecer aqui embaixo, comenta seu nome, a sua cidade, que eu sempre estou mandando salve, e o link aqui da Esportivo, já fiz minhas apostas para os jogos, você pode apostar sempre, tem opções excelentes aqui, de vários campeonatos do mundo, e é isso, nos vemos aqui em uma próxima oportunidade, valeu galera!